Bom, então vamo lá. Na última parte que a gente tava jogando aqui... Orion estava tretando ali contra o... Pera aí... Nossa Senhora... Rapaz... Talvez atravessar o mapa de cara não seja a melhor ideia do mundo. Então Orion tava aqui brigando contra... Os exércitos do Arkel, né? E... Ela vindo para de trabalhar. Parou. Então, esse carinha aqui... Tentou atacar a gente ali. Ficou preso numa emboscada, né? E agora tem uma presa fácil pra gente. E já que o Orion tem alcance ali... Vem que tem essa galera aqui embaixo também pra matar. É, o Vlad é uma ameaça muito maior pra mim do que o Calvary. Tá realmente treta de brigar com ele. A única coisa que eu posso pedir pra esse cara bater também nele pra mim. Mas é mais garantia por ser um príncipe demônio que esse cara quiser bater. Então vai, Orion. Você tem o meu espelho! Você tem o meu espelho! Você tem o meu espelho! Ótimo! É, o Zul... É, Zul... Skaofia! Tão encostado! Tão encostado! Hum... Vem até aqui, tem a chance de buscar a 100% Eu sei que tem uma cidade deles lá atrás, mas se eu vou pra lá eles vão atacar para a Ruax e pegar de volta ali Depois eu pego aquela cidade ali atrás Se bem que tem uma cidade descendo aqui também, né então Tá de boa, aí ela pega Você tá precisando de cavalaria Com o tempo escuro O fogo está recrutando nossa frente aqui, que aparentemente Como posso te ajudar? Aqui está dando atenção para mim ainda Se eu puxar para brigar com ele provavelmente não vai dar nada, porque ele vai só recuar Deixa eu fazer um turno de emboscada pra você vir pra cá, né? Já está com dois turcos que ele está preso ali. Cascalho, onde você está? Ah, sim, essa atleta aqui, né? Aqui não vai ter muito segredo, a gente vai ter que... Ah, tinha uma emboscada aqui, lembrei, lembrei. Tinha uma emboscada aqui. Você vê que a emboscada tinha aparecido aqui agora. Oh, meu Deus, o que aconteceu aqui, velho? Você foi pra água? Não entendi nada o que aconteceu aqui, velho. Eu tô acampado, não. Eu tô acampado embaixo d'água. Não sei o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu aqui, eu não entendi. Árvorezão. Belacorda chegando com tudo aqui. E a gente está dando atenção, então não é bom a gente vacilar muito, não. Eu vim pra floresta aqui, vou ter que esperar dar um mole pra gente pegar ele de surpresa. Qual o anime que eu gosto, João? Putz, cara... Meu preferido... Se eu fosse colocar aqui numa lista pra assistir pra me divertir... É Overlord, fácil. Overlord é um que eu me diverti toda vez que eu assisto e tudo mais. Falta... Dá altas risadas assistindo o bagulho. É... Agora... Sei lá, mano. Vou fazer top 5 aí. Overlord... Tá tendo Yusha, Garota do Escudo, Demon Slayer... É... Spy vs Family, que é muito bom. E Chainsaw Man, eu acho que eu colocaria. Mas tem muito anime bom, velho. Qualquer tema que você procurar, você acha anime bom, velho. E aí, Nelly, boa noite. É... Tá, eu preciso de gente grande aqui. Mar alto. Mar alto você vai atacar pra mim em Beschaffen. Se bem que... Tem um rapazinho aqui com um exército considerável, velho. Aí me atrapalha. Maldito caos! Vê que esse encontro floresta que é aproveitando, velho. É, eu falei bastante anime atual, mas tem anime dos antigos bons. Caralho, que resolvi. Tô louco, bicho. A ermida de sangue. Nas profundezas da floresta e da sombra jaza a ermida de sangue. Uma enorme pilha de crânios dedicados a corne. Esse altar monstruoso é protegido por um único guerreiro, cujo deveria adicionar mais crânios à filha. Matar esse gordeão seria simples, mas outro certamente tomaria seu lugar. Escurga a santuária da floresta, se quiser. Mas quem sabe os horrores das profundezas que isso provocaria. Achei legal esse encounter aqui, viu. Salvar pra um futuro encontro no RPG aí. Muito difícil em batalha. Pior que a recompensa vale a pena, velho. Os inimigos fortes estão longe, eu vou arriscar, velho. Uau. Você tá brincando com um dia muito difícil, velho. Meu amigo... Tá, calma aí, velho. 4 cygors, 2 répti alado, 7 minotauros, 1 gorgon, 3 répti alado e 4 bestigores que são perforantes. Mas... Se eu juntar todo mundo no mesmo bicho, eu quase também sou monstro. Então a briga vai ser pancada, velho. Vamo lá. Voltei. Cara, o problema do Duel Links é que tem pouco espaço pra você colocar carta pra mim, velho. Eu tô acostumado com aquele jogo do Playstation 1, que é o Forbidden Memories, que eu adoro, por sinal. É... Aí lá, se eu não me engano, é 5 ou 6 cards no campo. No Duel Links eu acho que era 3, né. 3 ou 4, sei lá. Essa briga não vai ser bonita não, viu. Acho que não tinha um exército mais apropriado pra brigar com essa galera aqui do que esse aqui, porque vai ser só monstro dos dois lados. E aí Breno, boa noite. Aí duas semanas, oxe. Quando a gente faz live de área a gente nem vê passar um tempo mais. É bom visitar a vó, né velho. Volta com o buchinho cheio, 10kg a mais. Clássicas vossas. Vem, senhor de Apple Lawrence. É isso, você aglomera aí, gente. A chama deles vai ficar isolado agora e a gente rebenta ele na porrada. Acha a Lerun! Acha a Lerun! Acha a Lerun! A equipe é do que eu não deixo, mas o que eu quero continuar com essa região. Com chão! E vamos para o Hilton do Mundo! Vamos entrar na Universidade de Paz do Mundo! Se você quiser, se eu passei em uma explosão! A animação daquela árvore que eu uso é baseada nesse bicho aqui. A árvore tem 4 braços lá. Será que vem uma flechinha? Ô porra! Caiu. Não foi de como os bebês. Pô, é verdade isso que a gente fala nesse daí, né Elia? Sword Art Online, adoro Sword Art Online. Não sou muito fã da temporada de FPS do Sword Art Online, mas adoro as que é fantasia medieval. Me diverti pra caralho assistindo Sword Art Online. Corte na peruca, caga. São só criaturas demoníacas, vocês aguentam. Pena que não tem esse modelo pra usar lá no meu RPG. Tem modelo em 3D bonitinho. Eu só tenho ele... quer dizer, eu tenho ele em 3D, mas não tenho ele com a animação. Ah não, esse bicho é sensacional. Nossa, vou fazer uma ficha pra ele em algum momento. É bom que eu até revi ele pra eu lembrar de... Pega o lobinho, pega o lobinho. Só mais uma bicada, só mais uma bicada. Gente, bica ele. Tem 5 arca aglomeradas e ninguém bica. É pegadinha. Só pode ser pegadinha. Bica o cara velho. Ele tá tentando voar e a gente não tá deixando a gente ter conta dele. Embora esse bicho não voa. Não sei o que vai acontecer com a animação dele, mas foda-se. Um. Uma bicada. Aê. Pode perseguir agora. Tá com vontade. E aí, Matheus. Boa noite. Pera que já ouvi esse vídeo aí, Breno. Cara, assim, a temporada de FPS Ela é legal Tem uns momentinhos legais lá Só que no geral não é a melhor Mas é divertido Poderia ser um spin-off contra o protagonista? Poderia Aí quiseram meter o Kirito lá Não, eu tô no meio da luta do Shiva ainda Olha, tá boa essa temporada, viu Na moral, com a AK primeira Tá maravilhoso essa temporada Fala com tranquilidade Cara, eu conheci o Yu-Gi-Oh Quando eu passava na Globo TV Globinho Cara, a série do LoL tem um pequeno probleminha Ela é muito boa E esse é o problema dela Porque só pra fazer uma temporada Aquela ali vai demorar anos e anos E anos e anos e anos Travendo Estes são tempos escuros Glade Lord, em seu serviço Vou pegar essa belezinha aqui Esse daqui Cara, aqui tem o Salsicha no jogo O Patolino não é a coisa mais forte Que vai ter no Mundral Você aqui A gente vai ter com a desfila dele da morte É, eu tenho que lutar Porque, né A desilusão automática Dos três skins escravos Tá pesando muito Aí não tem esse problema Não sei se deu pra explicar A minha loucura Que eu bolei aqui É, dava pra fazer tranquilo Uma série do Warhammer O contrário da galera Que faz as cinemáticas Da CIA também Dá pra fazer tranquilo Uma série do Warhammer Do Phantasy inteira É só querer A pessoa não sabe aproveitar As coisas que tem É foda Meu Deus Esquivam escravos na muralha O que farei? Azrae Climb Não sou isso, João Tô falando no geral Cara, então Filme de herói Tem outro grande problema Em questão de LiveX Que, qual que é? Hollywood Tem um grande problema Na Hollywood No geral Na indústria de audiovisual Tem um problema muito sério De ego Sabe? De ego Então, meu Quando você vai fazer um personagem Vamos supor Eu quero interpretar Sei lá Deixa eu pegar alguém aqui De cabeça de herói Que 100% mascarado O tempo inteiro Sei lá Vamos pegar o Spawn Por exemplo O Spawn Eu não lembro se o Spawn Tem uma forma normal Sem ser a demoníaca dele De cabeça Mas o Spawn Tipo é um bicho todo Segurado Então não dá pra você saber Quem tá interpretando ele Mas se você fizer Os efeitos, né E no filme É pra ele ficar assim É pra ele ficar daquele jeito Com a cara segurada Fazendo o papel de monstão dele Só que quando vem o ator Ele fala assim Mano, eu quero aparecer no filme Com a minha cara de ator Porque eu quero ganhar o nome O renome E de ter feito a parada E aí os caras catam Tanto que você vê em trailer de herói Raramente você vê um pôster de trailer Assim, de filme de herói Onde tem Pôster de trailer? Pôster de filme de herói Onde tem o personagem herói Com a máscara Mas tá sempre o ator Por quê? Não é o personagem que vende É o ator É meio bizarro isso Mas é Hollywood Just Dance A pessoa não sabe Quero se jogar isso lá embaixo Não É, pode ser o Gore É um bom exemplo Ah, o que fizeram com o Gore No último filme Meu Deus do céu Exato, os três Homem-Aranha Mano, imagina você criança aí Vocês voltaram aí agora Dez, quinze anos da vida de vocês Criança Mega fã do Homem-Aranha Alguém te mostra em um pôster Que tem três Homem-Aranhas diferentes Mano, olha esse filme Vai ter três Homem-Aranhas Caralho, que foda Aí você vai ver o pôster Os três caras sem máscara Mas Homem-Aranha usa máscara O paciente foi Uipado aqui pelo seminário Apenas Nem jogando o curo Vou botar muito aí, amigo O portão Não sei, gente Foge, foge, foge Foge, que dá tempo ainda Você não vai correr Por cima da torre na direita Aí Cara, eu acho Todo o filme do Thor Muito horrível O Thor que aparece pra mim Nos Vingadores Não é o Thor que aparece Nos subsola Porque é muito estranho Se a gente conseguir posicionar aqui Nessa parte Tá de boa Infelizmente a galera agora Ignorou a escada Que é um milagre, sinceramente Veio meia dúzia pra cá E o resto tudo pro portão Finalmente resolvido esse problema? Só que não Porque não teve nem atualização Do jogo ultimamente Esse aglomera aí, bonito Morra um esquema escravo Os fundaeiros Mengão amanhã Mengão, mengão Eu não sei o futebol, meu Sei que a tronche do Flamengo É grande pra caralho Eu racho o bico pro canal Do Papo Otário Com os áudios do Flamenguista Puta, dica, dica Agora Eu quero ir Com Lisboa Dica Seguindo . Não se esqueçam de guarda-se! O capitão está pronto! O Orion envia-me! Sextário de Khorne! Sextário de Khorne! Ainda mais eu dei minha filha! Vou suplicar nele! Sextário de Khorne! Eu vou suplicar nele! Espírito de Khorne para mim! Estamos prontos! Bulmen, prontos! Para a batalha! Nada! Sextário! Meu Deus! Tem um esquema de escrava aqui no meio! Espírito de Khorne! Minha maior medo! Veio, watchers! Tenha posição! Blood and death! Acabou a magia! Acabou a magia! Talon de Khorne! A magia de Khorne! A magia de Khorne! Acabou! Acabou a magia de Khorne! Acabou! 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 A magia de Khorne! Acabou! 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 Esta é a Toca! Um segundo, você está doido! É assim que cê era a flash. É um check-out. Check-out está na mão. Apenas e prontas! Suspense... Desliga-se de acervar! Eita! 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 letra! vc! 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 Não é um de nós! 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 Eu vou acabar com eles! Eu não! O que você precisa? Não é um de nós! 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 Você vai fazer muito mais coisa aqui para mim em Lothar que eu vou fazer! Antes da Everqueen! Sim! Eu vou fazer um de nós! 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 E, cara... Olha esse filme! O cara vai... O protagonista do filme tem um podcast! Aí! Nesse podcast, ele conta relatos De pessoas malucas Pelo mundo, né? Então, tipo, pessoas assim Ex-presidiário Psicopata, essas coisas, né? E ele vai entrevistar um maluco Não lembro exatamente a região que o filme se passa Mas ele vai entrevistar um maluco pra uma casa isolada no meio do campo Nunca vá pra uma casa isolada No meio do campo, a menos que você esteja viajando Com 20 pessoas E as 20 saibam O que acontece no meio do campo se tiver um psicopata Ok? Nunca vá pra uma casa No meio do campo. Ok Aí o que acontece? Esse cara Ele começa lá a alimentar O maluco antes da entrevista e tal E o maluco ele pega no sono. Quando ele acorda O protagonista, ele não sente Os membros dele, braços e pernas Aí o cara começa a contar O cara que drogou ele, começa a contar uma história de vida Lá Que ele ficou preso numa ilha Uma vez que o barco dele naufragou E ele teve que sobreviver lutando Contra uma morsa Pra conseguir ter o que comer Aí o sonho de vida do cara Era poder recriar essa luta antes de morrer Porque ele já era velho Então ele basicamente falou o que? Ele quer transformar o cara que ele sequestrou Em uma morsa E eu não tô brincando Ah, mas fala Pô Zang, não tem como esse filme piorar Tem, amiguinho Tem pra caralho Se liga Vai ficar melhor Aí conforme os dias vão passando Os experimentos do cara Vai seguindo, né Até chegar ao ponto Que ele realmente faz uma morsa No corpo do cara Eu não sei como isso funciona Mas Filme funciona Vai seguindo a história aí Funciona e o cara vira uma morsa humana lá Aí ele começa a dar aulas de natação Pro cara Saber nadar igual uma morsa Nossa, cacete O que que tá acontecendo, velho? Aí ele dá peixe cru pro cara comer Porque morsa come peixe cru Só que nós não podemos comer peixe cru, cara E meu Aí ele fala Mano, não tem como ficar pior, né? Só que lembra que eu falei Que o sonho dele Era recriar a luta contra a morsa? O cara O cara O sequestrador Se veste De morsa Pra sair na porrada Com o cara E ele sai na porrada Até a morte De morsas Eu não tô nem brincando Pode procurar, velho Procura filme morsa Terror Que vocês devem achar Eu não lembro o nome Aí, beleza Os caras lutam de morsa Até a morte E o sequestrador perde Aí finalmente chega ajuda Onde o cara tá Porque antes dele virar morsa Ele conseguiu fazer uma ligação Aí a galera acionou a polícia Aí, beleza Aí chega ajuda Quando os caras veem Caralho, mano Nosso amigo virou uma morsa E agora o que a gente faz? Nesse fato, mano Se você chegou Pense comigo Eu vou deixar vocês no chat pensar Vocês são um policial, tá? Vocês são um detetive aí E vocês encontram Um cara que foi sequestrado Ele literalmente Virou uma morsa O cara era um ser humano Ele virou uma morsa Não dá pra viver Como uma morsa O que você faria? Você é um detetive Tusk Exatamente Esse é o nome do filme Tusk O que você faria com essa pessoa? Cara, não dá nem pra dizer Que é terror galhofa Porque É uma coisa horrível Eu tava assistindo Passando mal Porque, mano Nossa Tiro de misericórdia É o mínimo, né? É o mínimo Aí você fala Mano Obviamente que esses caras Vão abater o maluco por dó, né, velho? Obviamente Não vai deixar o cara viver assim Corta pra cena seguinte Os amigos dele Não, 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 não Tô nem brincando Os amigos dele Vão visitar Um zoológico Nesse zoológico Tem um abrigo de morsas E quem está no abrigo de morsas O cara Transformado Servindo de entretenimento Para as pessoas, velho Meu Deus Cara, quando eu vi isso Eu falei, não Não, não é possível Cara, eu já assisti filme estranho Mas não é possível Quem que chega em sã consciência Quem chega em sã consciência Você, investidor Alguém te chega na sua mão Fala, amigo Eu tenho essa ideia de filme Vai ser foda O cara põe na sua mesa, assim Você lê assim Fala, é realmente Uma obra-prima Não, tem como eu dizer não pra isso Por favor Leve todo meu dinheiro Toma aqui a chave do meu carro também Não tem como, velho Cara, nossa, velho Eu não sei Eu fiquei realmente O dia passando mal Nesse filme, velho Deu até um reverber Reverber na barriga, velho Eu falei, não, não dá, velho Filmes de mutilação é É foda, velho Eu tenho um probleminha Assim, não digo nem mutilação De serial killer Já sabe, flá, flá, flá Cortando todo mundo Mas mutilação de mudar o corpo Tá ligado? Tipo, o cara pega um braço Divide e sai mais dois braços Eu acho meio bizarro É super nojento Realmente, Daniel Você tem um ponto O equipamento parado Dá mais prejuízo Eles devem ter pensado Que é maluco vestido de morsa Ver o filme Será que venderam No negócio de pipoca Uma roupa de morsa Pra usar, velho Quando eu chegar no load Eu vou até botar a foto Do bicho pra vocês verem Essa é a coisa linda Mas olha Definitivamente Esse filme ganhou o prêmio De coisas mais bizarras Que eu já vi Em toda a minha vida E eu não tô nem exagerando Se alguém sabe De algum filme mais bizarro Que esse Me fala Porque Eu não consigo imaginar Algo que seja Cara, eu acabei de limpar Esse império Olha o que eu vou ter que limpar De novo É foda, né? Vou ter que trabalhar Sozinho Ah, mas esse aí Ele é bem bizarro também, Daniel Bem bizarro Esse aí também Eu não consigo entender Como é que deram o aval, velho Esse é o filme Eu evito falar Para as pessoas Esse filme Porque, meu Não é possível Que alguém deixou esse existir, velho Eu não vou nem falar O nome do vídeo Para não ficar salvo Mas Quem tá no chat Já viu o nome Ai, meu Deus Quem teve essa ideia Também de fazer esse filme Tem por aí Não tem problema, cara No mínimo, assim Depois de ver um filme desse Se eu fosse um policial E eu estivesse vendo um filme desse Eu investigava Todo mundo que tá envolvido Porque é certeza Que tem um perturbado ali, velho Certeza, velho Pô, Mati, o Tsunami Zumbi é muito foda, velho Que isso, velho Tsunami Zumbi a gente assistiu na live, velho Tsunami Zumbi é sensacional, cara Não, não tem qual Isso aí é muito bom, velho Tsunami Zumbi eu recomendo Pode assistir Que é divertido pra caralho, velho Pode assistir Com tranquilidade eu falo, velho Leprechão Mas lembra aquele do bicho papão Que a gente viu, velho Nossa Aquele do bicho papão é foda, velho Fim da hemorragia O retorno permanente do exilado Foi e senão inibido Seriamente prejudicado Por uma derrota detalhada Em batalha Derrotou o Scarbange Asilado Força do ar mais 8% Bônus de vestido Mais 5% Sharknado já vi, velho Viu 5 filmes Orion I will grant your request I will grant your request Nossa, tem gente pra caralho De vampiro aqui, meu Deus Calma aí, Orion Que a situação tá tensa e dramática Que não sei pra onde eu vou jogar você Deixa eu mexer o zoom primeiro aqui A gente joga com as pirâmides flutuantes Pra bater nos orques selvagens Então Bora Tem bastante anti-grande aqui Vai dar um probleminha pra gente Mas simbora que com magia Vai cair igual, velho Tá, eu vi que tem um reforço Que vai haver aqui De veras grandinha, velho Só que brigar ali não vai ser bom pra mim Então é melhor a gente pegar isso aqui Fazer eles entrarem pelo portão Que eles ficam aglomerados E aí eu posso tacar Magia neles Tudo aglomerado em cima da gente Esse é o nosso plano Vamos lá, vamos lá, vamos lá O que eles estão indo pra trás É pra ir pro portão Bastante magia aqui Deixa eu colocar uma tigra Pra ajudar aqui Esses caras Fazer é muito grave Já vou uma galera pra baixo Já vou uma galera pra baixo Falou, João O que é isso aqui? Espada suturna Um minuto para os reforços Vamos aí, gente Acelera aí Acelera aí que o negócio tá louco O que vocês estão demorando mais pra quebrar esse portão Com um monte de gente aí Do que Se tivesse uma olhada sozinha batendo Porque só a aranha já quer pra sair em dois segundos Destrói Não, mas tem metade lá dentro Como é que tem metade lá dentro? Que não tá quebrado? Ae, boa, boa, boa Bora, entregar Ih, rapaz, entra logo Abre passagem aí Não sei como vocês querem fazer, mas só entra Tem uma toa que está me acertando aqui Não é que eu esteja vendo, tem uma lá atrás É um tiro de canhão, né? Vamos lá Aí vem eles Aranhas não saem, vocês estão indo, mas não saem Estavam em um grupo diferente, peraí O trator está indo de base Para a gente jogar aqui uma florestinha Para começar Pessoal, olha o tanto aqui Rapaz, para essa galera encostar no portão Não, rapaz Aguarde e confira Se a gente for ali, os caras vão pegar a gente na poada Se aglomerar bastante já, ainda não, dá para aglomerar mais Para começar eu tenho um ataque pétrico aqui Que vai dar um tanto de dano Quase igual o que eu vou usar aqui Vamos ver, é um show de massacres Beleza, foi um pouquinho da vida Só essa brincadeira aqui já estamos com quanto? 40 mil de dano Agora vamos acabar com o resto Despertar da floresta, vamos lá Pronto de dano, estamos aí Jogo, para de suministrar Brincando 59 mil, estamos bem pra caramba É Black Friday dos Orcs aqui É só amanhã, é só amanhã mesmo Tem que jogar mais uma magiazinha aqui Ainda tem muita gente, surpreendentemente Ainda tem que jogar no Deal Płyso 3 3 2 Esconde aqui aranha, vocês estão apanhando muito Eu vou ficar mais maga para bater e fizer aquilo lá fora Sim, rapidamente Eu vou citar Tomar essa magia junto com o banho da perdição aí, que o dano vai ser alto pra um maravilhoso Estou chegando quase 100 de vida por segundo Javaleiros, orque selvagem e grandão A águia está apanhando nem esse morrido danado, a águia é invocada Mas pelo visto acabou Expliquei alguma coisa que não deveria pelo visto Sério mesmo? Sério mesmo? Que saco velho Ele nem crachou essa porra O jogo está no final da batalha Não faz isso comigo não Por que você cresce no final da batalha? Caralho velho Vamos olhar para a parede, aqui não tem nada E aí Maggie, boa noite Que tristeza meu Se você voltar por 2 segundos a batalha acaba 2 segundos Só isso que eu te peço Pô, fiz tudo isso aqui no portão pra nada Pô, fiz tudo isso aqui no portão pra nada Pior que não crachou ainda, mas vai crachar Teve uma vez só que voltou depois de acabar o portão do tempo assim Eu confio É, não foi o caso E agora crachou de vez Ou não né, sei lá, não fechou ainda Na moral velho Na moral velho Vai dar maior preguia de loadar o jogo de novo velho Estou até clicando aqui, mas Não está crachando, cracha logo velho E aí E aí E aí E aí E aí E aí